Oi pessoal, estou de volta com mais um teste para vocês, ó teste não né, dessa vez aí trazendo o unbox, um produto muito esperado aí, recentemente eu fiz a venda da minha RX 580 pessoal, para tentar renovar aí e trazer novos conteúdos para o canal com mais qualidade aí né, tendo em vista que já foi lançado aí várias placas da nova geração com Ray Tracing, tanto da AMD quanto da Nvidia, eu queria trazer games com Ray Tracing também e os novos software, que ajudam muito para quem mexe com vídeos como eu né, e tudo mais, com edição de vídeo e tudo mais, então eu resolvi fazer a compra dessa belezinha aqui, com a venda da 580 eu consegui o dinheiro para me comprar essa RTX 3050 pessoal, comprei na Kabum, chegou bem rápido, demorou 5 dias para chegar aqui em casa, agora eu vou fazer o unbox aqui para vocês, vamos ver se a gente traz mais qualidade aí nos vídeos do canal, nessa resolução que eu jogo aqui, que é o 2K, 2560x1080, vou trazer diversos testes aí no canal para vocês, podem ficar de olho tá, se vocês quiserem algum game específico, podem comentar aí, podem comentar aí, que assim que eu conseguir o game, eu trago para vocês, beleza, vou tentar trazer muitos e muitos vídeos, ensinando também como usar o Nvidia Broadcast e tudo mais, vou tentar fazer bastante conteúdo para vocês, beleza, ó, é bem acondicionado pessoal, estou abrindo aqui na parte de baixo, porque do outro lado estão todas as minhas informações, e eu não quero ninguém fazendo uma visita indesejada aqui, ó, muito bem acondicionado, colocaram bastante dessas coisas aqui, ó, depois a gente brinca com isso aqui, tchau caixa velha, e aqui está a bichona pessoal, a pequena grande guerreira, eu comprei de uma fã só, tá, ela está 2.799 na Kabum, não consegui achar nenhuma mais barata no Brasil, eu achei uns modelos no AliExpress por 2.600, de uma fã também, mas só que contando com o imposto que pode vir, que pode ser um imposto de 200 a 300 reais, ou até mais, eu preferi comprar aqui no Brasil, que eu já vou ganhar a garantia, né, nesse preço também eu consegui achar lá no AliExpress com 3 fãs, mas pode ter o problema, como eu falei para vocês, do imposto, aí vai ficar mais de 3 mil, aí não compensa, com 3 mil e pouco eu compro uma RX 6600 normal, né, aí já vale mais a pena, eu queria comprar uma RX 6600 XT, 6600 XT, mas a grana estava curta, né, porque ela ali, a 6600 XT, eu acho que é a melhor custo-benefício, porque em muitos games ela tem um desempenho superior a 3060, né, mas, está aqui, a minha braba aqui, espero que seja o início de várias conquistas aí, para o canal, beleza pessoal? Bom, aqui está falando que tem os RT cores de segunda geração, os Tencil cores de terceira geração, EPCI Express 4.0, aqui a minha placa é 3.0, mas vai funcionar aqui de boa, já tem o DirectX 12 Ultimate, a memória GDR6, tem o DLSS, o NVIDIA C-Sync, NVIDIA GPU Bust, tem o GFX Experience, lógico, né, ó, ela é adaptada para Vulkan, com Ray Trace, e OpenGL 4.6, ela tem uma DisplayPort de 4.0, de 1.4, ah, tem esse Game Reade aqui, que é a gravação, HDCP 2.3, suportes a 4K 120 Hz, 8K 60 Hz, ah, é o HDMI 2.1, ela já vem já com HDMI 2.1, pessoal, mas eu não, não vejo muito, é, para que isso aqui, né, porque, ela não é uma placa ali para você fazer 4K 120, então, para mim não vai fazer tanta diferença, beleza? Aqui na frente, pessoal, vocês podem ver, que ela é da Game World, é a Pegasus, 8 GB de memória de vídeo, tá aí, a 3050, a braba, pessoal, ó, agora vamos abrir aqui, né, deixa eu ver se tem mais algumas informações aqui de lado, só informações que não podem mostrar, vamos abrir aqui por esse lado, então, tá, uma caixa bem grande, pessoal, com uma placa que é relativamente pequena, né, tem muito tempo que eu não tenho uma placa de uma fã, a última placa de uma fã que eu tive foi a GTX 1050, normal, que eu tinha comprado da, eu tinha comprado na loja Gearbest, uma loja que vendia bastante antigamente, mas agora sumiu aí, vou guardar a caixinha aqui, eu tinha a 1050 da Yeston, tem vários vídeos dela também no canal aí, se vocês quiserem ver como é que é o desempenho da 1050 em alguns games, né, vale a pena conferir, vamos abrir aqui a braba, a caixa, gostei da caixa, pessoal, design legal aqui, aí, tá a pequena grande guerreira, pessoal, ela é pequena, mas ela é gordinha, viu, bem gordinha e pesada, ó, tá aqui a braba, pessoal, com certeza não ia dar para tirar isso normalmente, né, o meu treino quer cortar também, não, que isso, filho, eu comprei, comprei, eu vou levar, vou pegar, sabe não, só, eu cortei até o plástico, isso que é ansiedade, pessoal, tava contando os minutos para essa placa de vídeo chegar, porque eu tô aqui dependendo da 650 TI, e ela tá chorando aqui, porque eu uso vários navegadores ao mesmo tempo, ó, a outra hora aqui, ó, tá aí pessoal, a bichona, olha que brabo, que bonita, pessoal, quando vocês forem comprar uma placa, evitem de colocar os dedos aqui, tá, porque pode ter uma gordurinha na mão da gente, e isso vai dar um probleminha, pode dar um probleminha, né, agora é um momento delícia, cadê, cadê, aí, aí, olha que gostosura, não esqueçam de tirar o plástico, viu, pessoal, porque ela esquenta, fica mais bonita assim o plástico, olha que bonita, pessoal, muito bonita, aqui, está ela por baixo, RTX 3050, tá aqui direitinho, made in China, logicamente, né, deixa eu mostrar os hitpipes, vem aqui com 3 hitpipes, pelos testes que eu vi, esse chip não esquenta muito, então, tá mais que o suficiente aqui, pessoal, aqui, logo RTX, parece que esse logo acende, pelo que eu vi, mas, vamos ver ligado, né, como é que vai funcionar direitinho, aqui, a alimentação de, 8 pinos, ó, de 8 pinos, as que eu tinha visto, era de 6 pinos, a alimentação, essa aqui é de 8, deve ter um bustzinho aí, que a Game Watch colocou a mais, pessoal, pra gente ganhar um pouquinho mais de FPS, né, aqui, as entradas, né, a DisplayPort 2.1, e, não, HDMI 2.1, e as 3 DisplayPort 1.4, né, a, e é isso, pessoal, agora eu vou dar um cortezinho aqui, que eu vou posicionar a câmera, pra apontar essa pequena grande guerreira, aqui no meu PC, finalmente chegou, eu esqueci, pessoal, de mostrar pra vocês, vem um, um manuelzinho aqui, né, não vem nada ali na caixa mais, não, só esse manuelzinho aqui, da Game Watch, e vem um negócio ali, que não pode mostrar, tá aí, Ghost, é, parece que tá em várias línguas aqui, pessoal, é isso, aqui, pessoal, achei uma informação interessante aqui no, no manuel da Game Watch, está falando que você pode fazer os downloads, né, dos drivers pela própria Game Watch, no site deles mesmo, ou no site da NVIDIA, e tem esse negócio aqui, ó, pra gente monitorar, o desempenho da placa de vídeo, ou aumentar esse desempenho, pelo que eu entendi aqui, vale a pena conferir, quando vocês comprarem uma placa dessa, né, da Game Watch. Agora vamos lá, né, pessoal, instalar a Braba aqui, uma pequena grande guerreira, a instalação é bem simples, como já mostrei em vários vídeos aí, é só encaixar ela aqui, né, fazendo um pouco de pressão, pronto, encaixou, pessoal, pra vocês verem puxar esse dentinho aqui, como ela é pequena, é mais fácil de puxar esse dentinho aqui, né, travou, tá travada, é, o meu suportezinho, é o suporte que eu inventei pra 580, não serve nada, no, pessoal, o celular deu um duplo mortal carpado aqui, como eu ia falar, né, depois eu faço outro suporte, pra placa de vídeo aqui, porque, a GTX, RTX, né, 3050, é mais magrinha, então, o suporte que eu fiz pra 580 não serve, né, aqui é bem fácil a instalação, como sempre mostra, coloco o parafuso daqui, do leisinha, coloco do meio, só pra travar mesmo, pra não ter perigo, pra ter um suporte bom, né, antes eu achava que ter suporte pra segurar a placa de vídeo não era tão necessário, mas, depois de muitos anos de prática aqui, e experiência pessoal, eu recomendo pra vocês, coloquem o suporte, nem que seja igual esse aqui, que eu fiz, de madeirinha, mas coloquem o suporte, porque com o tempo, como é um produto que vai esquentando, esfriando, esquentando, esfriando, esquentando, esfriando, pode ocorrer, um entorto, né, pode entortar ali, com certeza, dependendo do tamanho da sua placa de vídeo, vai dar ruim, pode até acarretar problemas, tudo no jeito, agora eu vou conectar aqui, né pessoal, não esqueçam de conectar a energia nessa 3050, e não esqueçam de olhar quantos pinos que é necessário, aqui como é 8, eu tenho que juntar isso aqui, porque normalmente vem 6, né, e vai dar problema aqui, você segura firme na placa, e insere aqui pessoal, vai, o que que não quer dar, ah, é o contrário pessoal, não, em todas as placas é desse jeito ali, daqui é o contrário, aqui é embaixo, então vamos, viu como é que é, isso aqui é mais ou menos autoexplicativo, do jeito errado, não ia deixar eu colocar, então, se vocês estão fazendo bastante força, e não está dando, tem alguma coisa errada, normal é dar com pouca força aqui, é um jeito, entendeu, está travadinho, está tudo beleza, agora vamos ligar né, ah é pessoal, se vocês tiverem essas fontes que tem botão, desligar, desliguem no botão, na hora que for mexer aqui, tá, porque no começo da carreira minha aqui, eu sempre deixava ligado, eu pensei ligava do nada, era muito louco, viu, isso pode estragar sua peça, e também, se não for dessas de botão, você tira aqui o pino e pronto, ela vai gerar energia para ela, vou colocar aqui o HDMI, para o meu monitor, e vamos ligar né, seja o que Deus quiser, cadê o botão gente, acende, olha lá pessoal, o GeForce XTX acende aí, legal, gostei viu, gostei pessoal, gostei, pelos testes que eu vi, é uma placa bem, que consome muito pouco pessoal, a placa de vídeo, então, vai ser, vai dar bom, parece que esse cabo HDMI, que eu liguei, não é do monitor, que beleza né, deixa eu ligar aqui, o do monitor, vai para lá, tchau, esse aqui que é o do monitor, o monitor ultra wide da LG, vamos ver se vai dar vídeo, vai dar vídeo, deu vídeo, beleza, a bicha tá brava, tá nervosa aqui ó, tudo funcionando, pessoal, tudo funcionando, beleza, é, normalmente a primeira vez, que você liga pessoal, ele fica reiniciando, inicia, reinicia, inicia, reinicia, umas duas vezes, para se adaptar, aquela peça nova, que você tem ali né, no PC, essa placa, mas se eu não me engano, a versão da BIOS, que eu tenho, ela tem suporte, ao PCI 4.0, é, isso foi, banido pela MD depois né, mas, nessa versão tem suporte, para o PCI 4.0, mas só que meu, processador é um Ryzen 7 1700, então ele não tem suporte, beleza, agora eu vou dar uma pausinha, aqui no vídeo, para virar o computador né, porque eu não posso virar ele ligado né pessoal, se não dá ruim, não virem seu computador ligado, porque se não, seu HD vai arregaçar tudo, e aí Bom pessoal, já fiz a instalação aqui de todos os drivers Eu instalei aqui o GeForce Experience e o NVIDIA Broadcast Depois eu vou trazer para vocês um tutorial de como utilizar e tudo mais Aqui vocês podem ver que é mesmo a RTX 3050 Tranquilo, é a GA106 LGR, beleza? Está em 8 nanômetros e aqui é a data de lançamento 26 de janeiro de 2022 Aqui é um GPU-Z também, dá para ver, está aqui em gráficos Aqui é a RTX 3050, NVIDIA, blá 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 Aqui está mostrando a memória, né? GDR6, 8 GB da Micron e 128 bits de bus Aqui também no gerenciador de tarefas Claramente dá para ver aqui na RTX 3050 Tudo certinho, 8 GB de memória Beleza E aqui no cantinho mostrando que é uma RTX 3050 Pessoal, eu vou trazer diversos testes dela aí Se vocês quiserem algum teste específico, deixem aí nos comentários que eu vou Tentar fazer o máximo possível para vocês, beleza? Estou muito feliz aqui com a minha aquisição E espero trazer melhor qualidade nos vídeos aí Para vocês que me seguem, né? E me acompanham aí Muito obrigado por assistir o vídeo Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like Para ajudar o canal a crescer cada vez mais E ser divulgado pelo YouTube Se não são inscritos ainda, se inscrevam E se já são inscritos, continuem seguindo o canal Pois sempre vão surgir vídeos novos de testes Unboxing, gameplays, tutoriales e tudo mais Relacionais da tecnologia, pessoal Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre quando lançamos de novo no canal Vocês vão receber a notificação pelo YouTube Falando logicamente que lançamos de novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força para o canal Compartilhando os vídeos, o façam Desde já, agradeço a moral que vocês têm me dado Obrigado de verdade Bom, é isso pessoal, até mais Tchau